Obrigada, só o senhor mesmo. Só o senhor mesmo. Maravilha, time. Oi, tudo bom? Vamos resolver ou vamos? Vamos. Ela tá em casa. Tá em casa. Clínico. Não se escutou ou não. Hoje o senhor visitando a minha rua. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bota a bandinha pra tocar. Vai tocar a banda.